Vamos fazer uma batalha de produtos baratinhos de farmácia que foram lançamentos para cabelos com curvatura? Tanto a Ucev quanto a Dove lançaram produtos para cabelos cacheados e eu testei os dois no meu cabelo e vim contar o que eu achei de cada um deles para vocês. Vamos lá? Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamir Ismael, eu sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma batalha, uma breve batalha, entre o creme de pentear Cachos Longos dos Sonhos da Ucev de L'Oreal e o Dove Texturas Reais para cabelos cacheados. O Texturas Reais tem outras opções que são, se eu não me engano, para crespos, eu não sei se tem para ondulados, mas acho que tem sim. Mas como o da Ucev é focado em cachos, eu decidi pegar o de cabelos cacheados para a gente fazer uma batalha mais equilibrada entre os dois. Antes da gente começar esse vídeo, eu já quero te pedir para deixar o meu like, se inscrever aqui no canal. Eu sei que essa parte é super chata, mas deixa um comentário, gente, um coração, um joinha, Tamir Isgostei, qualquer coisa. Porque você já ajuda na interação do canal e ajuda também o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e que mais pessoas podem assistir essa batalha para decidir qual dos dois aí comprar, ok? Então vamos lá começar a falar sobre ele, gente, começando pelo Eusev Longos dos Sonhos. Aqui diz que ele é um creme para pentear nutritivo. Ele possui na composição de ativos principais o ácido hialurônico, que é hidratante, óleo de rícino, que traria uma pegada mais oleosa, né? Uma entrega oleica. Ele diz que salva os últimos 3 centímetros do cabelo, tá? A ideia é meio que reparar, principalmente as pontas, que é onde fica mais danificado no cabelo e ajudar você a não cortar esses 3 centímetros. Essa parte eu vou ficar devendo um pouco vocês, porque as minhas pontas, graças a Deus, estão bem saudáveis. Eu não estou sentindo aí um dano agressivo nas pontas do meu cabelo para eu dizer para vocês se realmente salvaria ou não os meus fios, tá? Então ele diz que preenche os fios com nutrição profunda até as pontas. Tem proteção térmica de até 230 graus, ok? Um creme sem enxágue. A Dove já entrega para a gente nutrição, definição intensa e controle de frizz. Esse creme aqui é o indicado para curvaturas do tipo 3 ABC. Ele diz que é concentrado em nutrientes hidramodeladores e tem óleo de babosa. Nunca tinha ouvido falar em óleo de babosa. Sempre vejo o extrato, né? A babosa em si. O óleo realmente nunca tinha ouvido falar, tá bom? Sim, existe um produto para cabelos ondulados, já está dizendo aqui atrás para mim. Então também promete uma nutrição aqui, tá? Diz que nutre profundamente os fios, mantendo saudáveis e potencializando as suas texturas reais. Então aqui ele já entrega que ele vai ajudar na nossa definição, um pouquinho aí, né? Ele é colocado aqui também como creme sem enxágue. O creme de pentear da Dove não possui parafina, petrolato, óleo mineral e etc. Ele tem o Dimeticone e o Dimeticonol, que são ativos liberados somente para low pool, encaixando esse produto aí na técnica de low pool. Já o creme de pentear, caixas longos dos sonhos, possui óleo mineral e palafina líquida. Então não se encaixa em nenhuma das duas técnicas. E agora vamos falar aí do desempenho, do cheirinho de cada um deles. Cada um, o Elceve vem com 250ml e o Dove 355ml, perdão. O Elceve tem um cheiro bem característico de Elceve. É um cheiro frutado, mais cítrico, com um pouquinho de doce, tá? E o Dove... O Dove tem um cheirinho mais mentolado. Eu senti assim, bem no fundo, um cheirinho mais mentolado, tá? A textura deles. O Elceve tem a textura mais intermediária. Não é uma textura que escorre fácil, mas ainda assim ela vai descendo lentamente na sua mão. Eu gostei bastante dessa textura porque eu achei que facilitou bem a espalhabilidade do produto, tá? O cabelo é preenchido muito rápido. Já o da Dove tem uma textura mais durinha. Ele é mais grossinho e não escorre da mão, tá? Mas eu também não achei que essa textura atrapalhou. Mas a da Elceve foi um pouco melhor. Se a gente for comparar no desempenho aí, já que a gente tá fazendo uma batalha, é bom a gente focar em todos os detalhes, ok? Fomos pra aplicação do produto. Produtos super simples de aplicar, a gente não teve muito mistério. Apliquei com o cabelo úmido. Eu não apliquei com o cabelo pingando água. Um, porque o Elceve, ele já tem uma espalhabilidade boa. Eu não preciso estar com o cabelo encharcado de água pra conseguir espalhar ele bem no meu cabelo. Mas se você tem o cabelo mais seco, mais poroso que o meu, vai ser interessante deixar o cabelo bem molhado pra aplicação. E o Dove também não. Eu usei um pouquinho mais de água na aplicação do Dove, porque ele é um pouco mais durinho, mas também não foi nada assim encharcadão. Logo na aplicação de ambos os produtos, eu senti que eles possuem uma textura no cabelo que é mais leve. Nenhum dos dois me entregou um toque intenso de oleosidade. Aquele produto que quando você aplica no cabelo, você sente o sensorial oleico dele. Como se ao invés de um creme, você também estivesse aplicando junto um óleo finalizador. E o resultado? O que eu achei do meu cabelo com esses dois produtos? Gente, eu achei a performance deles muito parecida, muito mesmo. Todos os dois deixaram o meu cabelo extremamente macio, bem seladinho. Porém, o cabelo ficou muito leve. Principalmente o Dove. Dos dois, eu achei o Dove mais leve. Com ele, meu cabelo esfarofou um pouco mais rápido, perdeu a definição um pouco mais rápido com o passar do tempo. Com o Elcebe, segurou um pouquinho mais. Acredito que porque tem a parafina e tudo mais. Acaba ajudando também o cabelo que tá descolorido, né? A ficar menos ressecado, a reter menos umidade do ar e tudo mais. Como aqui no Rio de Janeiro já tá começando a fazer um clima bem úmido, chovendo bastante, então isso também interfere no resultado. Então eu achei que o Dove acabou me trazendo um efeito nuvem um pouco mais fácil. Mas ambos foram produtos extremamente leves no meu cabelo. Depois eu fiz o teste, tentei aplicar mais quantidade e ainda assim eu senti que o cabelo ficou muito leve. Talvez se meu cabelo tivesse natural, sem a descoloração, eu não sentiria tanto esse efeito de leveza que eu senti em todos os dois. Mas com a descoloração, óbvio que existe uma alteração estrutural no meu cabelo que acaba trazendo mais ressecamento pro fio. Então eu acabo precisando de produtos mais oleosos no meu dia a dia pra fazer as coisas funcionarem como deveriam. E eu não senti nem que o Dove, nem que o Elcev trouxeram esse toque oleico. O Elcev foi o que mais se aproximou dos tipos de produto que o meu cabelo costuma segurar por mais tempo, que são os produtos de maior densidade em olhos, maior estrutura e tudo mais. Mas ainda assim ele foi o que mais atendeu. E um ponto que eu achei muito bacana é que ele tem a proteção térmica, o que facilita muito pra quem usa difusor assim como eu, tá bom? Então se eu fosse aí botar num ranking, o Elcev ficaria em primeiro lugar e o Dove ficaria em segundo lugar. Bom, o preço desses dois foi algo que eu fiquei assim um pouco tentando entender o que rolou. Eu paguei R$28,00 no creme da Dove e R$21,00 no creme da Elcev. E eu não achei esse preço extremamente baratinho e acessível. Tem tempo que eu não compro produtos de farmácia e eu confesso pra vocês que o preço me assustou um pouco, tá bom? Na internet, pesquisando, eu achei o Elcev por R$17,00, uns R$4,00 mais barato do que eu comprei, o que até justifica porque eu não comprei online, comprei na farmácia, normalmente costuma ser um pouco mais caro também. E o Dove eu encontrei na internet por R$22,00, tá? Eu achei ele por R$22,00 na internet, nessa quantidade de 355ml, mas eu paguei R$28,00, o que também aí a gente consegue entender esses R$6,00 a mais por conta da loja física, né? Da farmácia. A parte positiva é que você consegue comprar em farmácias, a parte negativa é que eu achei o preço um pouco mais salgado do que a maior parte dos produtos que a gente encontra da Dove e da Elcev por aí, né? A gente sabe que, às vezes, o mercado tende a acrescentar um preço extra nos produtos que são voltados pra cabelos com curvatura, o que eu não consigo entender muito bem por que que isso é feito, já que vem da mesma empresa. Então, acho que o preço deveria ser mais ou menos categorizado aí por tipo de produto e não por uma questão de curvatura de cabelo. Mas fica aí a orientação sobre preço pra quem tiver interessado em procurar. Provavelmente vocês devem achar nessa faixa aí que eu encontrei. Eu serve entre R$16,00 e R$20,00 e poucos reais e o Dove entre R$20,00 e R$30,00 mais ou menos, tá bom? E aí, gente, qual dos dois vocês gostaram mais no meu cabelo? Quero saber tudo. Me conta aqui nos comentários se você já usou, se você já usou os outros texturas reais da Dove. Eu acho que as marcas grandonas, assim, as marcas mais de gôndola precisam ainda se reinventar no sentido de produtos de cabelo pra curvatura. No geral, a maior parte dos produtos que eu já testei do nicho de farmácia são produtos que acabam sendo muito leves pro nosso tipo de cabelo e a gente consegue aproveitar pouco produto, né? E aí a gente entra naquela questão do acúmulo de resíduos porque quando o produto é leve, a gente usa mais, acaba acumulando com o tempo e tudo mais. Então eu acho que as marcas ainda precisam tomar um pouco mais de cuidado, de repente fazer uma pesquisa maior sobre como produzir esses produtos de uma forma que atenda mais o público cacheado, que traga um peso, de repente, mais intermediário pros produtos, ainda que não sejam produtos extremamente pesados e que dê mais definição, né? Que entregue mais esses resultados que a gente busca. A gente tem um nicho de mercado diferente do cabelo liso, né? O cabelo liso, ele tá sempre fugindo de coisas oleosas. A gente tá sempre indo de encontro a coisas oleosas. Eu acho que isso ainda confunde muito os fabricantes e as marcas de produtos pra cabelos que tinham um foco inicial aí em cabelos sem curvatura e hoje estão adentrando no nosso mercado de cabelos com curvatura. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o meu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!